Boa tarde fiel torcida, chegamos, um ótimo sábado a todos, espero que todos tenham um final de semana abençoado por Deus E bora falar de Corinthians né, bora falar de Corinthians, mas antes de tudo, não vamos deixar de fazer o nosso manifesto pela raça Queremos amanhã o time jogando com raça, com alma, com coração, nós sentimos saudades de... Que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade Puta que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade Puta que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade Puta que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade Puta que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade É isso, saudade de um time de raça, alma, coração. E, por favor, né, vai embora do Corinthians, ajuda nós, ajuda nós. E aproveita, leve-se esse cidadão que se diz atleta, atleta de futebol, que vem enganando a torcida do Corinthians, receberam 800 mil por mês. Em campo, cara de cachorro molhado que caiu da mudança. No clipe do funk, sorridente, rebolando, toma vergonha na cara, Luan? Só pra lembrar. Bora falar de Corinthians? E a fiel tá fechada com Vitor Pereira. Só pra avisar. E espero que amanhã eu jogue o time do Vitor Pereira. Eu espero. E não o time dos jogadores. Porque o time dos jogadores não tem alma, não tem coração. Eu espero que o Vitor Pereira escale quem realmente estiver merecendo ser titular. Chega de Gil, chega de Fábio Santos. Chega de jogadores, Jô, chega de jogadores que não correm mais. Chega. Chega. O seu Cássio pode ficar um pouquinho no banco. Eu acho assim. Vou repetir de novo. E teve a reunião ontem, sim. Cada um tem informação. Cada um passa a informação que recebe. Mas que tem gente no Corinthians doidinha pra saber como é que nós sabíamos da reunião, tem. Por que será? Por que será? Mas não saberão como eu sei. Bom, apenas recapitulando. Na reunião de ontem, eu vou dar a minha opinião. Se o Cássio realmente quisesse sair, se não tivesse ficado duas horas pra reverter a situação, eu falei assim, tá bom, Cássio, eu te libero. Eu te devo tanto, sua multa contratual é tanto, você tá querendo quebrar o contrato. Se você me deve X, só basta o time lá na Major League e vem aqui pagar, você vai. Quero fazer um jogo de despedida pra você. Isso vai ser pela porta da frente. Pronto. Acabou. Ah, e você ia ver se ele queria realmente sair ou não? Não, fica, fica, fica. Também não. Claro que ameaça, nós somos totalmente contra isso. Mas cobrança não. Ameaçar, xingar a esposa, isso aí nós somos completamente contra. É isso. Então, que fique bem claro o nosso posicionamento. Mas o Cássio merece um banco hoje, o Cássio não tá bem. Não comprometendo as últimas três partidas, mas não é aquele Cássio que nós esperávamos. Ou conhecemos, né? Lembrando... Deixa eu ligar o ar aqui. O ar não é o... Como é que é o nome desse negócio? Esqueci. Ar não é... Gente, esqueci o nome do negócio aqui. Tá bom. É esse mesmo. Rapaz, o negócio começa... Olha, já tampou o nariz, tem que ligar o negócio aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar de Corinthians. E amanhã, qual time será que estará em campo, hein? E, ó, na live hoje, 4h30 da tarde. Vamos fazer 15 minutinhos depois. Normalmente é 4h15. Sábado nós vamos fazer 4h30. Nós vamos falar mais sobre essa reunião. Quem quiser falar que nós... Pode falar que não teve. Pode desmentir. Mas faz assim. Seja ético. Só apenas falar. Olha, a informação que nós temos que... Não teve reunião. O Corinthians nega a reunião. Sem problema nenhum. Vai negar mesmo. O Corinthians nega tanta coisa, né? Mas sabemos e temos consciência e responsabilidade com a fiel quando trazemos informação. Tanto eu quanto o seleitor sem informação, você pode ter certeza que não era... Fake. O GE trouxe, colocou entre linhas. O jogador irá se reunir com o seu procurador. Procurador e dirigentes para definir o seu futuro. Isso quer dizer o quê? Quando você se encontra, você procurador e dirigentes é o quê? É resenha? O cara foi ameaçado, aquela coisa troda. Ele vai treinar, como o meu timão falou, que ele foi embora para casa? Que ele foi lá, treinou normalmente e foi embora? Não ia conversar com ninguém? Ele não ia conversar com o empregador dele? Gente, por favor, né? Vamos unir os pontinhos, né? Aí é fácil saber quem está falando a real. Fica a dica. Gosto de muita gente que trabalha no meu timão, tá? Mas o posicionamento do meu timão, por favor, né? Vamos abrir o olho aí, fiel. E vamos ser sinceros com a fiel torcida. Tá ok? Cada um tem sua fonte, cada um tem sua informação. Faço de vocês, eu faço o nosso. Bom, a pergunta é, qual time jogará amanhã? Vitor Pereira tem carta branca. Diretoria deu carta branca para Vitor Pereira. Fazer o que ele quiser fazer. Fiel Freguesia, eles estão com uma campanha. Meu amigo Alex, vou tentar trazer ele essa semana aqui. Galera que quiser comprar as camisetas da Fiel Freguesia, top. Lembrando. Essas camisas estão sendo vendidas. Cara, são bonitas essas camisas, cara. Quem puder comprar, estão sendo vendidas para arrecadar dinheiro, fundos. Que anualmente é feita uma festa para as crianças. E são entre 800 a 1.100 crianças beneficiadas com essa ação social. Que é feita pelo Alex na Freguesia. Alex, um cara coração enorme. E o Gaviões também está com uma campanha de andar paz com a solidariedade. Então, quem quiser colaborar também, é só entrar em contato com o social do Gaviões da Fiel. A galera que está no Mogi também está fazendo uma campanha. Então, gente. Bora ajudar quem precisa. É o povo ajudando o povo. Então, um abraço aí para todas as ações sociais que são feitas pelo mundo afora. Acho que todo mundo que participa de uma ação social tem que ser pabenizado. Então, está aí. É só esse recado. É o seguinte. Amanhã o nosso site começa a funcionar. Quem quiser ser membro do nosso canal, basta entrar no nosso site e você se tornará membro do canal. Lá nós vamos estar explicando tudo, o que nós iremos fazer. Provavelmente, segunda ou terça-feira, a vitrine da Centauro já estará no nosso site para que você possa conhecer os produtos Centauro em parceria com o nosso canal. Nossa, gente. E chama na lista, senhores. Nossa, será que é rinite? Tudo íntimo. Eu também estou com tudo também. Brincadeira, né, irmão? Mas vamos lá. E vocês poderão já adquirir produtos com descontos e receberem em sua casa. Está ok? Entre outras vantagens que irão acontecer, né? Mas o site vai estar no ar. A pergunta eu volto a fazer. Qual o time será escalado amanhã? Na minha opinião, se o Corinthians entrar com o Cássio, volta a falar. Se eu sou o Cássio... Ô, Cássio, escuta um torcedor. Um pouco. Aceitaria a reserva momentaneamente e iria pedir para treinar muito. Na verdade, eu pediria para ficar afastado de alguns jogos. Para recuperar a minha forma técnica e física. E voltar, quando voltar, sendo Cássio. Você é muito cobrado, gigante. Porque você tem muito potencial. Basta você voltar a ser Cássio. É o que a fiel espera de você. Quem te ameaçou, quem fez isso... Não representa a fiel torcida. Pode ter certeza disso. Satisfeito com as suas atuações? Não dá para estar e você sabe disso. Falar que você falhou contra o Guarali, São Paulo... E o Alves, eu acho que não. Na minha opinião. Eu sempre fui muito equilibrado para falar do Cássio. O respeito que eu tenho pela história do Cássio. Agora, Gil, João, gente. Não dá. Não dá. Luan, não dá para a gente tentar... Tentar ser menos duros ou menos críticos. O Fábio Santos, cara. É um cara dedicado. Um cara que eu gosto. Mas, tecnicamente, joga bola. É um bom jogador. Mas não tem mais perna. Não adianta, né? Então, chega uma hora que não dá. Duqueiroz está mal. Está em uma fase ruim. Tem que sair do time. João Pedro não pode mais enxergar a camisa do Corinthians. Pelo amor de Deus. Deixa ele lá. Até acabar o empréstimo. Pois, suma com esse cara do Parque São Jorge. Para nunca mais voltar. Olha, Pitomeira. Seria difícil achar o time para colocar o João Pedro agora, hein? Porque, olha... Como é ruim, hein? Como é ruim esse João Pedro. Mas, qual time será? Se o Vitor Pereira entrar com o Ivan, Léo Maná, Raul, João Vitor, testar, por que não? O Reginaldo na esquerda. Dar uma chance para o Xavier e para o Maicon. Um Adson junto com o Renato no meio-campo. Um William. E lá na frente, pode ser o Júlio Maná, ou o Adson na frente e o Biro sendo testado aqui como meia. Ou o próprio Juliano e o Biro entrando no decorrer do jogo. Ou entrar na lateral esquerda. Eu acho que já é um outro Corinthians. É um outro Corinthians. Começa a ficar equilibrado. Essa mistura de experiência e juventude. Começa a ficar equilibrado. O momento de segurar um pouco o jogo e o momento de correr no jogo. E é o que o Corinthians precisa. E o Corinthians tem isso à sua disposição. Tem a juventude e tem a qualidade técnica à disposição. Basta saber mesclar. Paulinho. Não está bem. Não está bem. Nem de longe lembra o Paulinho que nós conhecemos. Paulinho, para mim, foi jogando a posição errada. Quem tem que jogar lá na frente, entre os volantes e próximas a zaga é o Renato. Não o Paulinho. O Paulinho tem que ser segundo volante. Só que hoje o Paulinho tem que provar que ele pode ser um segundo bom volante. Porque o segundo volante desse time, hoje, deve ser o Maicon. Assim espero. Né? É isso. O Corinthians, se vier com uma formação como a Nesta, por exemplo, ou algo parecido, eu vou achar que é o time do povo. Né? Se vier todos os medalhões que não estão rendendo nada e ficar em campo, vai demonstrar que o técnico português teve medo e o Silvinho pediu a conta. Né? Então, vamos lá. Como vou pedir uma escalação e pedir a conta, eu nem sei que escala esse time é. Né? Vou repetir a escalação, ok? Que eu acho que seria legal. Ivan, Delmaná, João Vitor, Raul Gustavo, Reginaldo Biro, Xavier, Maicon, Adson, ou Biro e Renato. E lá na frente, ou o Juliano, tá? E lá na frente, Roger Guedes, Fernando Moraes e o... É, o Roger Guedes ou o Júlio Moraes, desculpe, Fernando Moraes, não. O Júlio Moraes ou, né, o Adson na frente. Aí joga Biro ou Adson na meia também. Esse seria o meu time, tá? Seria um cara experiente no ataque, um no meio, um na meia canja, um no gol, né? Daí é muito espaço, né? Pro Corinthians poder trabalhar. Esse é o meu time. Agora eu quero saber, Fiel, aqui nos comentários, ó. E já se inscreva no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Aqui embaixo. Marcão, meu time seria... Foi 11 jogadores aí. Marcão, concordo com o seu time. Deixa um like, então, por favor. Tá ok? Quero saber a opinião de vocês. E hoje, 4h30, a gente volta aqui pra falar mais de Corinthians, ter aquela resenha com vocês. Lembrando, tá? Que nós afirmamos no nosso trabalho e não vamos falar do trabalho dos outros. Apenas reafirmando. Teve reunião, sim. Tá ok? Forte abraço a todos. Mau, obrigado. Obrigado a todos que participaram ontem na live. Meu, ontem foi sensacional. Obrigado, Capitão, por ter participado da live. O Corintiano Barbudo e todos que estavam conosco ontem. Beleza? E todo mundo do chat, que, meu, vocês são sensacionais. Tamo junto, sempre. E vai, Corinthians! Valeu! Opa, não encerrou? Não encerrou, gente. Desculpa. Vai, Corinthians! Eu pensei que já tinha encerrado. Que legal! Valeu! Fui! Forte abraço! Graças a Deus!